Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal novamente, Osmar Cola. E olha só, acabou excluindo um post ou algum vídeo sem querer e você quer recuperar agora esse post e não sabe como recuperar esse post que tá lá no teu Instagram. Então eu vou mostrar pra você agora aqui de uma forma bem simples e rápido também pra que você consiga. Chegando agora aqui no canal, vou te convidar a clicar ali embaixo logo mais em se inscrever e não esquece, claro, de ativar as notificações, tá bom? Vamos lá pro celular então. Eu vou mostrar pra você então como faz pra funcionar aqui. Funcionar não, como faz pra você encontrar essa função aí. Muito bem pessoal, olha só, com o celular aí do lado, eu vou pegar agora, eu vou excluir uma opção. Então, eu vou escolher uma foto aqui, um vídeo, vou encontrar aqui e eu vou mostrar pra você então como é que vai, como que você faz esse procedimento que você vai ver que é bem simples e fácil. Vamos encontrar algo aqui, esse aqui mesmo. Pode ser esse vídeo aqui, a gente vai excluir ele, tá? Olha aí, excluindo o vídeo, tá? Excluímos o vídeo. Então agora nós vamos lá pessoal, aqui ó, e vamos encontrar, vai em configurações, tá? Os três risquinhos lá em cima, configurações. Configurações, você vê em conta. E lá embaixo pessoal, como você pode ver, tem ali ó, deixa eu mostrar aqui. Excluídos recentemente. Então olha ali ó, o vídeo já tá ali, aquele vídeo que a gente excluiu, ó, tá aí o vídeo. Então se a gente colocar ele agora aqui pra rodar. Podem ver aqui ó, essa é uma arte também que a gente tinha excluído. A gente tinha excluído ela, e ela está ali agora também, nos excluídos recentemente. E o vídeo também, a gente pode ver colocando ele aqui ó. Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. É isso aí pessoal, então assim, pra você entender bem. Você vai lá nos três risquinhos que tem lá em cima no teu Instagram. Configurações. E rola bem lá embaixo, que você vai encontrar a opção excluídos recentemente. Clica ali, e ali vai ter todos os seus vídeos e imagens que você acabou excluindo. E aí se você quiser recuperar, bem simplesinho, clica em cima e restaurar. Bem simples e fácil, tá bom? Fico por aqui então. Se inscreva no canal, e logo mais eu volto com mais informações e dicas sobre marketing digital e redes sociais. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho